Fregamos galera e dessa vez aqui galera, bom estamos com mais um vídeo Minecraft Pocked Edition E bom galera, quem não entende o que eu falo aqui no começo Fala gente, turma, nosso canal Fregamos galera e dessa vez aqui galera, bom estamos com mais um vídeo Minecraft Pocked Edition Minecraft Pocked Edition, ok? Bom, eu estou aqui com a minha irmã Natália E aí gente? Para uma nova série do canal se chamado Hardcore 14.1 Vai ser um Hardcore como você sabe, quem morrer já era Então, ainda não pega o baú aí que já vamos descobrir o que tem Vai ser uma Hardcore 14.1 Estamos na 14.3, mas por que 14.1? 14.3 fica muito estranho esse nome 14.1 é o melhor E se vocês gostarem não esqueçam de avaliar o vídeo com Like Like, like, like galera E bom, na tua camisa tem 9 e o meu é 10 9 e 10 E começamos os vídeos Engraças, somos irmão né É, como eu sou rei dos arqueiros A gente estava precisando chamar a Natália de É, princesa das arqueiras Das arqueiras Mas tudo bem, rainha das arqueiras Não faz, mas não Mas ela é minha irmã, ok galera Aqui temos um pack de look block Cada um vai pegar né Pega outro pack aí de look block Pegue Já pegou? Olha, ficou aqui pra mim Ficou? Ficou aqui ó Tu pegou, mas ficou aqui ó O look block aqui pra mim Ah, tava É um bug que tem Mas tanto faz Deixa, tira, dá bem Leve esse bagulho que a gente vai precisar Como é um hardcore a gente tem que logo pegar comida Porque mano Mano Porque tu sabe né Natália Sim Se a gente morrer Não importa do que seja E eu não quero Eu prefiro não abrir Abrir look block No começo galera Né Porque é muito chato A gente morrer logo no primeiro episódio Mano Eu vou matar esse porco aqui Aqui ó Porquinho O da páscoa É coelho né Não é o lobo Lobinho Ah, ele só dropou o chisp Né Sacana Não dropou quase nada Né Ixi De correr É rápido aqui Pegou aí? Peguei Tá tranquilo? Tá favorável Tá A gente vai ter que achar madeira agora Mano Tá difícil achar madeira por aqui Mano Não dá no vítulo Tu vê alguma árvore Vou matar aquela minha amiga ali Aquela vaca Mano Tô dando hit na vaca Não tá pegando Ah, eu dei bastante Peguei as coisas Tu pegou o ganho de porco Peguei Bora correr então aqui Bora ver o que tem pra cá Se tem madeira Mano Sério Natália Oi Não tem madeira na sua Cid Ih Mano 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 Mano, já entramos numa enrascada Enrascada, né Na moral, velho Vê se tu consegue achar madeira aí Fechou? Como é que a gente vai sobreviver aqui Galera Não dá Que tal se a gente procurar Outras ilhas É, mas A gente vai ter que ir nadando mesmo? Sério que a gente vai ter que ir nadando? É Meu Deus Bom, galera Esse foi o vídeo então Porque vai demorar muito Pra gente procurar Outras ilhas, né É Espero que vocês tenham gostado Da série, né Gost Estão gostando E se gostar do vídeo Não esquece Cadê o Natália? Caraca, velho Não esquece de avaliar com like Foi isso E Tchau Fui 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 Fui